No Vale do Aço, um rapaz de 24 anos foi preso por empinar a moto e andar em uma roda. É o grau... Como é que é que faz o que eles fazem? Aí, é isso aí que é só. Faz de novo. É, pessoal, ninguém aguenta essa barulhada, não, é? Segundo a Polícia Militar, as irregularidades no trânsito foram registradas em Ipatinga. É, Gisele, eu tenho até a trilha sonora aqui, os meninos veem direto aí, ó. Onde é que aconteceu isso, hein, Gisele? Nico, este fato aconteceu na Rua Rosa Branca, no bairro Bom Jardim. Os policiais militares faziam patrulhamento de rotina ali pelo local, quando viram este jovem de 24 anos empinando a motocicleta, fazendo ali uma direção perigosa. Inclusive, o bairro Bom Jardim é um bairro muito movimentado, tem muitos veículos, pedestres, ciclistas, enfim. Ele colocou ali em risco a via pública, né, e também das pessoas, por dirigir, por pilotar com a prática perigosa. A polícia abordou este rapaz, ele foi cercado nesta rua onde ele estava fazendo ali as manobras perigosas, e quando foi dada a ordem de parada para ele, em vez de parar, ele decidiu fugir, Nico. Mas não teve jeito, o rapaz acabou sendo preso pelos policiais, levado para a delegacia de polícia civil e a moto removida ao pátio credenciado. Volto com você.